Direto da redação Houve também a eleição na França ontem e o partido à esquerda, uma junção entre a esquerda e o partido de centro, que é o partido de centro e do atual presidente Emmanuel Macron. E evitou uma vitória da extrema direita nas eleições parlamentares da França. Então há um avanço nos últimos anos exponencial da extrema direita, vamos registrar aqui na figura da Marine Le Pen, que é filha de Jean-Luc Le Pen, que foi o pai dela que fundou esse partido de extrema direita. E ela é herdeira dos polipolíticos do pai. E ela vem tendo avanços significativos em eleições seguidas. E por muito pouco, ontem, ela não consegue, Maria Parlamentar, fazer já o primeiro-ministro na França. Mas uma união, uma mobilização do centro com a extrema direita possibilitou a vitória desses partidos. E são partidos que, tradicionalmente, nunca trabalharam a mesma pauta. Isso evitou uma derrota da esquerda, da frente esquerda. O centrão na França garantiu a vitória da esquerda. Foi a união do centrão com a esquerda e evitou ali a vitória da extrema esquerda. Mas isso vai mudando determinados paradigmas. O Partido Trabalhista na Inglaterra, que venceu a eleição parlamentar, promete reconhecer o Estado da Palestina. Uma postura diferente do Partido Conservador, que estava à frente do Ministério. Na França, também, o partido, a vitória de esquerdas, essa nova frente, promete trabalhar também pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Vai enfraquecendo a posição de Israel. Vai ter impacto na guerra no Oriente Médio. A França, também, o partido, a vitória de esquerdas, essa nova frente, 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 a vitória de esquerdas,